Hoje é segunda-feira, iniciando a semana, a gente quer saber, e muitas pessoas também, né? Quais são as vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira? Nós vamos ao vivo para a Casa do Trabalhador, onde está o Isael Espíndola, que tem as informações para a gente. Isael Espíndola, como que a gente começa a semana em termos de vaga aí na Casa do Trabalhador? Mais uma vez, bom dia para você. Muito bom dia, Ana, muito bom dia a todos. Pois é, Ana, 75 oportunidades de emprego para esta segunda-feira estão sendo ofertadas aqui na Casa do Trabalhador. E a partir de agora, preste atenção que eu vou citar algumas dessas vagas que estão sendo colocadas em oferta. Ajudante de carvoaria, 20 vagas. Ajudante de obra, 15 vagas. Auxiliar de cozinha, 2 vagas. Carpinteiro, 5 vagas. Consultor de vendas, 1 vaga. Fonodiálogo, 1 vaga. Gerente comercial, também 1 vaga. Mecânico de manutenção de ar-condicionado, 1 vaga. Montador de equipamentos eletrônicos, de estação de rádio, TV e equipamentos de radar, 6 vagas. Então, você tem esse conhecimento aí em eletrônicos de estação de rádio, TV e equipamentos de radar. Olha aí a oportunidade. São 6 vagas. Pedreiro e são 10 vagas que estão sendo ofertadas aí nesta segunda-feira. Lembrando que o atendimento aqui na Casa do Trabalhador é apenas pelo agendamento do aplicativo MS Contrata Mais. Basta você fazer aí, né, o download famoso, baixar o aplicativo no seu smartphone. Ele roda tanto no Android quanto no iOS. Você vai ter acesso a todas essas vagas que eu mencionei aqui e fazer o seu agendamento. A Casa do Trabalhador não atende a pessoa que vem aqui sem agendamento. É para organizar e evitar, inclusive, Ana, a aglomeração aqui na Casa do Trabalhador. 75 oportunidades para esta segunda-feira. Lembrando também que a pessoa, quando fizer o agendamento, trazer os documentos pessoais, né? CPF, RG, principalmente a carteira de trabalho para comprovar aí a experiência. Ana, são essas as oportunidades desta segunda-feira. 75 vagas são ofertadas aqui em Três Lagoas e também na região da Costa Leste. Volto com você!